Fala galerinha, sejam bem-vindos em mais um vídeo para esse canal, Brian William aqui, e hoje nós vamos fazer um react de um anime que é muito especial, que para mim é o número 1 da lista de animes de Braille, que é o anime Katekyou Hichima Reborn, vou contar uma história brevemente para vocês, olha é muito legal, é muito legal, é muito especial, então a história conta sobre um menino chamado Tsuna, Sawada Tsuna Yoshi, ele é um rapaz comum que estuda na escola, e simplesmente aparece do nada um bebê todo trajado de social, pequenininho chamado Reborn, e chega para ele assim do nada e fala, você vai se tornar um dos maiores chefes da máfia italiana, Vongola, que? Mas como assim? Então a partir daí, Reborn começa a ajudar Tsuna a ser um dos maiores chefes da máfia italiana, só que é uma máfia, digamos uma máfia do bem, que começa a aparecer alguns inimigos para querer afrontar ele, no caso do Tsuna e seus companheiros, e ao decorrer da história vocês vão descobrir, então vamos lá, se você chegou até aqui, muito obrigado, e se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like aí, para ajudar, para reforçar, beleza? A galera está curtindo demais os vídeos, então você está ajudando para que os vídeos do Braille cresçam cada vez mais, e repito, muito obrigado. Então nós vamos ouvir a música que é da primeira temporada, a abertura número 1, e o nome da música é Drawing Days, da banda japonesa Ysplay. Então vamos lá, como eu sempre falo, como que eu sempre falo? Coloque fones, cara, essa abertura para mim era muito especial, muito especial, então sem mais delongas, vou até me preparar, cara, que para mim é uma nostalgia, nostalgia. Tchau. Saigura. Oh, eles estão me parecendo. Eles estão me parecendo. Confira Today, meu tempo está errando. Seguindo. Nossa Muito legal, cara Pra mim, como eu falei, é uma nostalgia Ele é um anime Ele é um pouquinho antigo Foi lançado em 2006 Mas a história, o enredo O que acontece é muito legal Vocês vão curtir Pra caramba O anime tem 203 episódios E é bem legal, cara A ideia dos arcos acontece A preparação de Titsuna E seus companheiros Pra formarem mesmo A máfia vangola E falando da música Simplesmente muito da hora É uma levada rock Gosto muito desse tipo de pegada Também a melodia que entra pro refrão A melodia do vocal Me chama muita atenção também É uma levada envolvente E pra mim é uma questão, como eu já falei É uma nostalgia É muito legal Muito legal Vocês gostaram desse vídeo Gostaram desse react Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por chegarem até aqui Esse foi mais um vídeo Até mais Até a próxima E ó TURU TROLEI E muda a minha realidade Que o mundo possa ver A cada passo que eu der Posso confiar em ti Sei que sempre... TURU TURU TURU